A todos os ouvintes, a todos que prestigiam a TV Nativos, eles estão aqui comigo, fazendo a cobertura da terceira edição do Driblando a Fome, um projeto que une a Secretaria de Esporte e a Secretaria de Assistência Social, onde os amigos do jogador Tinga, e temos aqui hoje o Vinícius, o Barão, o Jimmy, que vão montar um time profissional de ex-jogadores ou de jogadores atuais para concorrer com a seleção de Balneário Pinhal. Esse jogo é beneficente. Todo visitante, participante que está assistindo, os jogadores fazem doações de alimento, que vai reverter para as famílias de Balneário Pinhal cadastradas no Cade Único. Então, muito obrigado por vocês estarem tirando um tempinho do seu tempo e estarem aqui conosco em Balneário Pinhal nesse lindo dia de sol. Sejam bem-vindos. Bom dia a todos. Quero agradecer aqui a presença do nosso amigo Barão, que veio aqui nos dar a presença dele aqui nesse evento que nós estamos fazendo, a terceira edição já do Driblando a Fome, que consiste em jogos com algumas celebridades, jogou lá do Adrenal, cantores, hoje vamos ter Marcelo Dutier. O que é essa ação? Essa ação é o seguinte, as pessoas vêm, assistem os jogos, trazem seu pedido de alimento, que é para ajudar a gente também para as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade. Então, eu quero agradecer a Marão. Marão, obrigado pela presença. Acho que é importante esse momento de ajudar na sua ação social. E está de parabéns por ser uma pessoa que está sempre junto. Agradecer a todo mundo, agradecer as pessoas que vêm também, e tudo que está em mim também, que me dá essa presença. Marão, contigo a fala. Bom dia a todos, um ótimo ano novo, primeiramente, para todo o pessoal de Pinhal, ação social, faça você também um golaço, trazendo um quilo de alimento não perecível. Nós que estamos felizes pelo convite, porque sempre é bom compartilhar tudo que a gente viveu no futebol, agora trazendo também em uma área social, servindo a comunidade, o Estado, o Brasil, as nações, até porque Brasil, o futebol, o clube, ela faz um trabalho social em mais de 12 países, de maneira voluntária. Então, nós estamos aqui, em nome do Gé Franco, em nome do Diogo Rincon, entregando uma camisa, para quem trouxer o maior número de alimentos, simbolicamente falando, porque vai ser um gesto maravilhoso. Muito prazer aí, seguidor F. Eu estou aqui para falar um pouquinho sobre esse evento que acontece aqui, pelo terceiro ano do Balneário Pinhal, que é o projeto Driblando a Fome. O projeto Driblando a Fome é um projeto de futebol e também um projeto social, porque, além de trazer o futebol e fazer essa inclusão através desse esporte, ele também inclui, através da arrecadação de alimentos, que é doado depois para instituições de caridade aqui do Balneário Pinhal e também do litoral norte. Então, o que a gente sempre preserva aqui é que as pessoas venham, participem, venham aqui para festejar, venham aqui para brincar, se divertir, e muito mais ainda, além de tudo, ainda poder prestar sua solidariedade. Por isso que é muito importante. Porque aqui é um espaço de esporte, aqui é um esporte de cultura, aqui é um esporte de diversão e também de inclusão. Então, Driblando a Fome, deixando mais uma vez Pinhal no mapa do Brasil como uma cidade da solidariedade. Bom dia, eu quero, em primeiro lugar, parabenizar mais um ano, mais uma iniciativa da nossa Prefeitura Municipal, da nossa querida Márcia e a Secretaria de Esporte, o jeito de todo mundo envolvido nessa forma que a gente tem de amenizar a dor do próximo, buscando arrecadar alimentos e tal. E agradecer também aos colegas, todos que vêm participar daqui a pouco mais do joguinho, para distrair essa galera, esse sol maravilhoso, abençoado do nosso Balneário Pinhal. Bom dia, aqui é a Escolinha de Futebol Renascer, o time feminino. Na Escolinha, a gente tem os times masculinos e os veteranos também, mas hoje a gente está aqui participando nesse campeonato aqui em Pinhal, com o time feminino. A Escolinha, ela começou em 2021, como assim, do nada, com o sonho de virar um projeto social. Hoje em dia, a gente está mais perto de alcançar esse objetivo, e nós temos no feminino, a gente tem vinte e poucas meninas, não sei a exata quantidade. O masculino, a gente tem muito mais. E a gente precisa muito também, assim, o nosso futebol é futebol de campo, mas como a gente não tem time para competir, aí a gente encara areia, a gente encara futsal. Só que para o futsal, a gente precisa muito que o ginásio da Marcílio reabra, para que a gente possa treinar as meninas, porque a gente não tem aonde treinar lá. Só no campo que é atrás da Nive lá, que a gente ganhou da Prefeitura Municipal de Cidreira para treinar. Tá? Então é isso. Vai! Um, dois, três, vamos! Bom dia, meu nome é Silvio Luiz, sou presidente da ACONAP, Associação do Novo Assentamento Popular Túnio Verde, e hoje estamos aqui no Balneário de Pinhalto, acompanhado com duas pessoas também, estou como artista, meu vice-presidente, e o diretor de esporte feminino. Essa gurizada aí, essas meninas aqui que estão na praia, jogando, representando o Túnio Verde, representando elas também, um projeto organizado por nós, há alguns anos atrás, eu caminho no futebol feminino nas gurias, e há 30 anos, mas dentro do Túnio Verde, onde eu resido, esse projeto começou a acontecer há mais de, mais ou menos um ano, mas com déficit de menina. Hoje estamos participando aí do torneio da Prefeitura, arrecadando alimentações e tal. O nome dele é Bira Colares, ele que representa a toca, as gurias, treino. O meu vice-presidente aqui vem cá também, pode vir também. Essa equipe aqui é onde a gente faz o trabalho junto, o projeto vem a tempo. O Bira trabalha há muito tempo, eu vou passar a bola um pouquinho para ele. Bom dia a todos, eu sou o Bira Colares aqui, representante das gurias do Túnio Verde, da comissão, com o Silvio, como acabou de falar aqui. A gente está indo ao serviço, na batalha, tentando fazer um time feminino, organizando aos poucos. É difícil, é complicado, mas a gente está tentando aí, e se Deus quiser a gente vai chegar lá. timezinho guerreiro aí para brincar, para competir e coisa e tal. Através do nosso amigo Silvio aqui, o diretor do Toco aqui, a gente está conseguindo montar uma base boa, tem uma base boa masculina também, sabe? Então temos aí. 1x0 para nós. Eu não tenho muito o que falar, que eu sou meio único, mas é isso aí. 1x0 para nós. 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 Várias modalidades de esporte na praia do Palmeário Pinhal. Já percebi aqui que a seleção do bem do nosso capitão Dunga está presente, a convita. Está tudo bem, a água está com uma temperatura boa. A nossa assistida sempre vai nos dando dica e vai nos dizendo até onde a gente pode ir. Sempre respeitando as regras de segurança, de repuxo e de ônibus. Olha a onda, Valeria! Onda, onda, olha a onda! Onda, onda, olha a onda! Onda, onda, olha a onda! Estão com uma pessoa surda... A gente está aqui nesse projeto de acessibilidade aqui na beira da praia. Nós vamos com o nosso colega Marcos aqui, ele vai para um banho assistido e depois nós vamos transferir ele para a prancha. E nós vamos pegar uma onda, né Marcos? Então, nós vamos iniciar pelo banho assistido e depois nós vamos ficar na beira. Naquela primeira arrebentação, onde aquela espuma ali vai fazer com que o corpo dele se projete em cima da prancha até a beira da praia. Que nada mais, nada menos é do que surfar na onda. Está bem? Vamos para a água? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL